Matheus Matacolada, beleza? Claro que eu lembro o invicto, beleza? Boa, brincou? Traz do 8 Ô Lagoa, faz favor, valeu Agora não dá Tem que chegar de bico lá Não passa a bola que tá cheio de as duas cavelas aqui, né? É perigoso, né? Claro, só tá caindo É isso aí, Matheus Matacolada É isso aí, Matheus Matacolada Chegou mais um parceiro aqui, o Pintinho tá no salão O negócio sai com o dinheiro lá, agora Valeu Matheus, obrigado aí Agora vem o jogo de bolinho Está 6x5 a sério, hein? 6x5 a sério Olha a bola vai cair no meio A bola pode cair no meio, viu pessoal Ele forçou defendendo Agora vem o jogo de bate-palma aqui, pessoal Bota a mão no coração que ele vai nessa bola Vai não Ele vai na bola Bota a mão no coração Não, foi Foi na primeira partida aqui, ó Linda a bola do Lagoa 7x5 Lagoa O Lagoa acabou de pifar na série Já chegou treinando, né? Aí sim Fala meu amigo Edivaldo, de Ourinhos Teve um torneio essa semana em Ourinhos aí, ó Teve um torneio aí, ó Beleza, pessoal de Ourinhos Um abraço para todo mundo aí, ó Vamos deixar o like, pessoal Vamos deixar o like para ajudar o canal Beleza? É, pessoal, olha aí, ó A parada vai ser muito boa para o Lagoa agora de novo Colou sete É, Fernando, ele tá jogando bem, né? Na verdade, o Lagoa tá jogando muito bem Tanto que é que tá pifado na parada já também Hoje vai ser jogo a noite toda, pessoal Chegou o Pinto aqui também que joga Que rasga o jogo Então hoje o jogo aqui é a noite toda Eu tô a jogo com o tal de Spitter hoje É O tal de Motó aqui também tá a jogo O Pinto, tô a jogo com eles Vai com a mão e eu com as duas Fala meu amigo Gabriel Feitosa, beleza? É, dei sorte em Itatiba Fui campeão aí Um abraço, pessoal de Itatiba Bar do Marinho aí, ó De Bar do Membego, Marcelo Marcelo Toda vez tá tendo jogo valendo, pessoal Viu, Tony? Nas outras vezes tá tendo jogo também Mas é que esse jogo aqui tá muito caro Então o jogo tá preço, tá bom Então pra todo mundo tá aqui Chapeando aqui e passando por fora Tá, tá, tá É, pessoal, agora o Lagos está pifado, viu, pessoal? Se o Lagos ganhar essa aqui, ganha sério. Eu, pessoal, nem sei se vai ter torneio de bolinho aqui também hoje, viu? O pessoal jogou um brinquedo sem gol de bola. Agora o Lagos deve rolar o seis. Lindo da bola o Lagos, hein? Ele foi no meio a bola nove, bola treze, bola cinco, né? Lindo da bola. Ela vinha lá no oito, matavam, escolavam oito e não cavam ela ainda. Escapou. É, João, o Jabra chegou agora aqui, está cansado de viagem. Mas está a jogo, falou. Valeu, beleza, vou falar para o Mazarópa aí, mandar um abraço para vocês, pessoal de Embu aí, ó. Beleza? Bala do Ceará. É, só sair, postar, tá? Eu tenho que chegar de bola. Veio o jogo de bolinha. Vai defender aqui. Vai dar um giro, três tabelas colando aqui. Lindo a bola do Lagoa, pegou muito bem a bola. O brinque pode chegar de bola aí, viu? Olha, quase. Pegou bem a bola do brinquedo também. É, o Maicon tá no Maranhão. Linda jogada do Lagoa também, ó. O brinquedo não pode dar um discurso. Se ele bobear, perdeu a série. Inventou isso aí. Inventou. Já viu o Alfredinho, essa bola voltada com a sapa? 7x6 a série. É, eu fiquei sabendo que eu tava ganhando mesmo uns 60 mil e no final foi embora no prejuízo de uns 30 mil. Isso eu fiquei sabendo aqui, ó. É, pessoal. Agora vai dar... Pode dar tie-break, hein? Só o brinquedo. Vai dar tie-break. Vai dar tie-break. Vai dar tie-break. Ó, brinquedo. O brinquedo. O brinquedo. O brinquedo. É isso aí, Tony. É isso aí. Foi a verdade mesmo, isso aí, ó. Ele perdeu, ele ganha, ganha e no final você quer ser o dinheiro. Eu, na verdade, na verdade, eu não sei, né? Eu não sei se ele está com o patrão, o dinheiro da dele, isso eu já não sei. Está 7h6 da série, meu amigo Claudio. Eu tenho que dar pra começar, se eu começar muito tarde. Deixa assim, depois eu vim. Não, deixa assim, eu vou... Pode colocar aí, eu vou. Só se começar muito tarde, porque vai amanhecendo, vamos amanhecendo. Vai amanhecendo, vamos ultimizar aí. É, pessoal de Prudente aí, ó. Tem muito carinho pelo pessoal de Prudente aí, ó. E o bar do Telegoteco aí, ó. Todos meus amigos aí, ó. E dia 19 tem o torneio lá em Prudente, no bar do Telegoteco. Eu vou instalar, se Deus quiser. Daqui um mês é o torneio de Prudente. É, o jogo do brinquinho é estouro, continuação e uma escolhida, o rapaz leva. É, o jogo do Telegoteco. É, o jogo do Telegoteco. É, o jogo do Telegoteco. Que jogado, brinquinho. Pode perder a partida aí. Que bola, que bola, agora errou no meio. Disputou a parada, brinquinho. Tava perdido, o rapaz roubou a bola 13, muito boa no meio. O brinquinho vai matar descolando não agora. Brinquinho tem chance de fazer aí, pessoal. Matar essa bola aí, rolar lá, fazer 7x7 a série. Vamos lá. Vamos lá. Ah, levou a bola boa no meio, né? Levou de reto no meio. Que bola que ele matou, rapazinho! Que bola que ele matou, viu? Que bola que ele matou. Se ele matava o 13, ele ganha a série. E essa bola 3 tá boa, hein? Linda a bola do Lagoa, viu? Linda a bola, Lagoa. Matou muito bem a bola 12, Lagoa e a bola 13. Parabéns pro Lagoa mesmo. Lagoa, Lagoa. Olha lá, Lagoa. Olha lá, Lagoa. O homem é difícil, vamos pegar ele. Aqui é o cachorro louco, perna-buta. Pega o reto. Rol, rol. Abração pra todo mundo aí no canal do rapaz aí. Tamo junto. Fala aí, vamo lá, Lagoa. A bola matou a bola, velho. Fala aí. Ó, um alôzão aí pro canal do... Lolito Sinuca. Lolito Sinuca. Tamo junto. E aqui é o cachorro doido. Rau, rau. Do Motoka também. Canal do Motoka aí, ó. Um abração pra todo mundo. E aqui é o cachorro doido de Pernambuco. Beijo pra Minidrosa. Ela pediu pra tu latir. Beijo pra Minidrosa. Ela pediu pra tu latir, latir. Rau, rau. Rau, rau. Rau, rau. Rau, rau. Rau, rau. Rau, rau. Vai ficar aberta lá, pessoal, que vai ter mais jogo aí, ó.